Do livro Pássaros Livres e Psicografia de Divaldo Pereira Franco Viver para o bem Cantava um mantra profundo Enquanto ajoelhada aspirava o incenso do ginardo Que bailava ameno no ar perfumado Buscava a paz do nirvana Embora ansiasse pelo prazer da terra Fugia pela meditação do tormento do mundo E levava durante a evasão A saudade da noite de luar E da melodia do vento no arvoredo Na ocasião em que o amor lhe pronunciou As palavras ardentes que lhe fizeram Intumecer o coração Buscava o amado eterno Não logrando, porém, romper os laços com o amado terreno Que a abandonara E porque o canto da prece Não lhe pudesse acalmar a paixão Deixou o rito Procurou o próximo em sofrimento E na ação luminosa da caridade Encontrou-se consigo mesma E com o amor supremo Passando a desfrutar De plenitude Rabindarath Tagore Não ... ... E com o amor por Deus